O vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o motorista descendo do ônibus para bater na jovem. A jovem falou com exclusividade com o jornalismo da Record TV. Ela tem 18 anos, pediu para não ser identificada e conta que a confusão começou quando ela apertou a campainha do ônibus, sinalizando que iria descer. O motorista se irritou, olhou para trás e começou a brigar comigo, falar que ele não era surdo, que a gente era mal educado. A jovem estava num ônibus com um colega de trabalho, que iria descer no mesmo ponto. Ele diz que escutou o bate-boca com o motorista e quis ajudar. Ele começou a agredir com diversos xingamentos, até que eu taquei a chinela nele, porque ele estava me chamando para pular a catraca e ir lá para cima dele. Outros passageiros, que estavam dentro do ônibus, filmaram quando o veículo ainda estava em movimento, momentos antes da confusão começar. Não quis parar aqui no ponto de ônibus. Vai descer, motorista! Quando o ônibus finalmente parou, aqui na avenida principal do setor Nova Esperança, em Goiânia, os dois jovens logo desembarcaram. O que eles não imaginaram era que o motorista do ônibus também fosse descer, deixando o veículo ligado e os outros passageiros esperando do lado de dentro, só vendo a confusão acontecer do lado de fora. O vídeo feito por um passageiro mostra o motorista correndo atrás da jovem. Ele puxa o cabelo dela e agride com chineladas. Repare que, aparentemente, ele tenta tirar alguma coisa da mochila. A gente acredita que ele tinha uma faca ou alguma coisa. O colega de trabalho dela volta e tenta ajudar. Eu fui tentando parar ele, tirar ele de cima dela e jogar ele no chão. A confusão ainda durou mais alguns minutos, até que o motorista voltasse para o ônibus e fosse embora. Os dois jovens procuraram a delegacia do bairro e registraram um boletim de ocorrência. Ele teve o braço machucado. Ela diz que sente dores por causa dos puxões de cabelo. Por meio de nota, a aviação Reunidas disse que está apurando o caso e que as medidas cabíveis vão ser tomadas. Tenho medo de encontrar ele, tenho medo de encontrar as pessoas também que estão defendendo ele, porque querendo ou não tem muita gente que está falando que ele só estava trabalhando. Eu ando preocupado, porque eu saio de trabalho de noite e eu pego justamente essa linha toda noite. Eu ando preocupado, porque eu saio de trabalho de noite e eu pego justamente essa linha toda noite.